Fala meu aluno, professor Marcel, tu trazendo o Enem 2017, primeira aplicação, que fala o seguinte meu aluno, raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago formando um ângulo X com a sua superfície conforme indica a figura. Em determinadas condições pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja dada aproximadamente por intensidade em função de X é igual a constante vezes o seno de X, sendo que há uma constante supondo-se que X está entre 0 e 90 graus. Quando X corresponde a 30 graus, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual de seu valor máximo? Então, meu aluno, ele quer comparar o ângulo de 30 graus com seu valor máximo. E o valor máximo do seno, vamos lá fazer um pequeno estudo do ciclo trigonométrico do seno, sendo aquele cara que está sem sono, sem sono, então ele está na reta em pé. Essa bolinha tem tamanho 1, então esse raio aqui, ele atinge mais 1 lá em cima, menos 1 aqui embaixo. Então, o valor do seno vai ser máximo neste ângulo daqui. Professor, que ângulo é esse? Aqui começa com 0, aqui vai atingir 90 graus. Então, meu aluno, eu vou fazer um comparativo com o maior valor, então eu vou comparar com o ângulo de 90. Então, eu vou substituir aqui a intensidade K vezes o seno de 90 graus. A intensidade vai ser K vezes o seno de 90, você acabou de ver que ele vale mais 1. Então, a intensidade vai ser o próprio valor de K. Certo, porque eu quero apenas comparar com isso que eu acabei de fazer. Comparar com qual ângulo? Com o ângulo de 30 graus. Então, essa intensidade igual a K vezes agora o seno de 30 graus. Lembrando daquela tabela da trigonometria, meu aluno, em que você vai lá e canta aquela musiquinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2, a raiz vem depois no 3 e no 2. Meu aluno, seno de 30, ele vale 1 sobre 2. Então, a intensidade é igual a K vezes 1 sobre 2. K vezes 1 vai dar K aqui sobre 2. Perceba que, em comparação ao valor máximo, aqui corresponde a metade. K sobre 2, metade em porcentagem, meu aluno, sem dúvidas, equivale a 50% em mais um EXP Resolve. E aí E aí